Pois ele agia sempre igual A esteira sente parar Aos ares flutuar Não posso explicar O que o coração de alguém Sente quando encontra paz e a fé Pra ir além Pode um milagre fim Acontecer Quando você acreditar A esperança em ti Ninguém jamais irá voltar Depende só Se tu quiseres ter Pode um milagre fim Acontecer Quando você acreditar A esperança em ti Ninguém jamais irá voltar Depende só Se tu quiseres ter E meu Deus está no coração E nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu As minhas milagre fim As minhas lâminas serão As minhas lâminas serão E consola meu coração Pois o que choram Pois o que choram Pois o que chora fecha cruz As minhas milagre fim Para chegar e revoltar o meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Travando em nome de Jesus Alcançará em ti, Senhor Nasce em luz As minhas grandes aparecerão Para revelar a minha fé E revoltar o meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Travando em nome de Jesus Alcançará em ti, Senhor Nasce em voz e a graça em luz Seu grande amor não cessa Eterno não tem fim Tua grande és do Senhor Tua grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso no teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Que na Deus está o meu coração Senhor, continuo olhando E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando As minhas grandes aparecerão Para revelar o meu coração E revoltar o meu coração Pois o que chora aos pés da cruz É a minha vez Tem que ser agora Tem que ser agora Eu quero a vitória Eu quero a vitória Senhor, eu quero a vitória Tenho sacrificado Minha vida em teu altar Senhor, eu quero a vitória Senhor, eu sei meu compromisso Eu fiz meu sacrifício E tu vai ser agora E tu vais me abençoar Vamos tudo junto Agora É a minha vez É a minha vez Tem que ser agora Eu quero a vitória E agora Tem que ser agora Eu quero a vitória Vocês não têm a fé Agora E é a minha vez Tem que ser agora Eu quero a vitória Gente com fé, pessoal E é a minha vez Tem que ser agora Eu quero a vitória Amém Graças a Deus Quando este pé E não poderá atravessar Já neste homem Só ele abre o mar Não tenha medo Irmão Se atrás vem Para Deus vai te atravessar E você vai E você vai O hino Da Vitória Toda vez que o mar vermelho Tiver que passar Chame lá por esse homem Para te ajudar É nas horas mais difíceis Que ele mais se vê Chame lá por esse homem Que ele tem poder Se passares pelo fogo Não vai se queimar Se nas águas tu passares Não vão te afogar Faça como o Israel O que o mar atravessou E no nome do Senhor O hino de vitória Do outro lado Cantou Do outro lado Cantou Do outro lado Cantou Do outro lado Cantou Ele é um homem Que teve o poder De andar Sobre o mar Batendo palmas Vamos lá gente Ele que pode fazer O mar se calar Fez caminho No meio do mar Para o povo De Israel Passar Do outro lado Com os vés Enxutos Puderam Cantar O hino Da vitória Quando estiver Vocês agora Vamos lá E não puder Só ele Abre o mar Se atragém Faraó E você vai Entuar O hino Da vitória Toda vez que o mar Vermelho Tiver que passar Chame logo Esse homem Para te ajudar É das maneiras Mais difíceis Que ele vai te ver Já me chama Nesse homem Que ele tem poder Se passares pelo fogo Não vai te queimar Se nas águas Tu passares Não vão te afogar Nossa comum E já é Tubar A transmissão E no nome Do senhor O hino De vitória Vamos lá Darção Do outro lado Cantou Do outro lado Cantou Do outro lado Cantou Vocês agora Toda vez Cuma vermelho Para te ajudar Para te ajudar Pode chamar Esse homem Que ele tem poder Se passares pelas águas Não vão Faça como E já entra O mar atravessou E no nome do senhor Do outro lado Do outro lado Do outro lado Cantou Do outro lado Cantou Cantou Batendo palmas Vamos lá pessoal Toda vez que o mar vermelho Chame logo Chame logo Chame logo Esse homem É na igreja É mais difícil Se passar De pelas águas Você como E já entra O mar atravessou E no nome Do senhor O hino De vitória Do outro lado Cantou Levante as mãos Vamos lá pessoal Do outro lado Cantou Do outro lado Cantou Do outro lado Cantou Do outro lado Do outro lado Toda vez que o mar vermelho Tiver que passar Pode chamar Esse homem Que ele tem poder Se passares pelo fogo Não vai se teimar Pode se alegrar Que a vitória é sua pessoal Nós vamos arrebentar Em nome de Jesus pessoal Só vai ser vitória É só vitória pessoal Em nome do senhor Jesus É só conquista Do outro lado Cantou Do outro lado Do outro lado Cantou Se a noite Aparecer E o frio Super Surpreender E o amigo Me deixar Não Verei meu coração Chorar A solidão A solidão Embora tudo esteja mal Embora tudo esteja mal Uma dessas me encontrei Uma dessas me encontrei Suas festes eu toquei Trazi a luz pra mim Vamos lá pessoal Com fé E eu tão forte como fui Me levantou Jesus Me levantou Jesus Vamos lá Me levantou Jesus Pelo vale do horror Pelo vale do horror Meu coração passou A alma Você vai sair dessa E eu pude suportar Vamos lá pessoal Não virei meu coração Chorar Chorar A solidão Embora Embora tudo esteja mal Uma dessas me encontrei Suas festes eu toquei Trazi a luz pra mim Trazi a luz pra mim E eu tão forte Vamos lá E eu tão forte como fui Me levantou Jesus E eu tão forte como fui Vamos lá Me levantou Jesus Me levantou Jesus Numa dessas me encontrei Numa dessas me encontrei Suas festes eu toquei Suas festes eu toquei Suas festes eu toquei Trazi a luz pra mim E eu tão forte como fui Me levantou Jesus Me levantou Jesus Turma dessas Vamos lá pessoal Turma Levante as suas mãos Trazer a luz É a luz de Deus Que vai brindar na tua vida Pessoal, em nome de Jesus E eu Tão fraco como Mas ele me levantou Me levantou Jesus Me levantou Jesus Ele já abriu a porta Pra você Igual a Jesus Cristo Não há Pode transformar todo o teu ser E ele é o leão Da tribo de Judá Se o inferno se levanta Pra rir E o mal não pode resistir Todo poder está Em suas mãos Pra fazer sofrar o forte campeão E ele já abriu a porta Pra você Igual a Jesus Cristo Não há Pode transformar todo o teu ser E ele é o leão Da tribo de Judá E se o inferno se levanta Pra rir O mal não pode resistir Todo poder está em suas mãos Pra fazer sofrar o forte campeão Saia desse mar de abismo Desse mar de solidão Deus não te fez Pra viver na escravidão Pra viver na escravidão Olhe para o céu Ninguém foi capaz Ninguém foi capaz De suportar a cruz E ele já abriu a porta Pra você Igual a Jesus Cristo Não há Pode transformar Todo o teu ser E ele é o leão E ele é o leão da tribo de Judá O inferno se levanta O inferno se levanta Pra rir O mal não pode resistir Todo poder está em suas mãos Todo poder está em suas mãos Pra fazer sofrar o forte campeão Tanto tempo esperei Tanto tempo esperei Chegou a minha vez Chegou a minha vez Sei que hoje é meu dia Jesus está aqui Tanto tempo esperei Chegou a minha vez Sei que hoje é meu dia Jesus está aqui Jesus está aqui Morre as águas Morre as águas Senhor Morre as águas Morre as águas Vou mergulhar Vou mergulhar Me libertar Se imove as águas Todo mundo junto, tanto tempo esperei Chegou a minha vez Sei que hoje é meu dia Jesus está aqui Tanto tempo esperei Chegou a minha vez Sei que hoje é meu dia Jesus está aqui Jesus está com fé Vou viajar Com a Senhor Vou viajar Vou mergulhar E libertar Sim, imove as águas Sim, imove as águas Sim, imove as águas Sim, imove as águas O Espírito Santo vai mover as águas Toda a sua vida O Espírito Santo vai mover as águas Vou mergulhar Vou mergulhar Me libertar Me libertar Sim, imove as águas Sim, imove as águas Sim, imove as águas Novamente, tanto tempo esperei Chegou a minha vez Sei que hoje é meu dia Jesus está aqui Jesus está aqui Tanto tempo esperei Vamos lá Chegou a minha vez Chegou a minha vez Sei que hoje é meu dia Jesus está aqui Agora, com o pé Vamos lá Morre as águas Ó Senhor Morre as águas Vou mergulhar Vou mergulhar Me libertar Sim, imove as águas Sim, imove as águas Vocês agora Pede a Ele Morre as águas Ó meu Deus Que essa gente Que recebe essa unção Que domingo agora As quinze pras dez da manhã Que o teu Espírito Venha sobre ela E que o garfanhoto Não toque Que o garfanhoto Cunha a mão do coração Feche os seus olhos Deixa os seus olhos Meu Deus Que o garfanhoto Não toque nela Nesse domingo Em que o Senhor Há de derramar Do teu poder Sobre nós Vou mergulhar Me libertar Me liberar Sim, imove as águas Sim, imove as águas Levante o teu rosto Ele é santo 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 Soberano Nosso Deus é santo Santo O Deus da nação é santo Soberano Levanta a mão Vamos lá É o Deus de maravilhas Com fé Pessoal Perante quem Medirá Toda a nação de Deus E o morto faz Ressuscitar Na fé É o Deus de maravilhas Que faz a séria o caralho Maravilhas Faz o nome Maravilhas Faz o nome De Jesus Não há Deus maior Batendo palmas Não há Deus maior Que o nosso Deus Ducativo faz Um livre vencedor Alma do ferido Alma do ferido Só ele pode restaurar E como é o nosso Deus Eu sou nosso Deus Não há Deus maior Vamos lá gente Não há Deus maior Que o nosso Deus Ducativo faz Ducativo faz O livre vencedor Pessoal O livre vencedor A alma do ferido A alma do ferido Só ele pode restaurar Só ele pode restaurar Ó meu Deus Levanta o teu povo Meu Deus Levanta essa gente Prospera Prospera Meu Pai Eu tenho de maravilhas O Deus do que impede Já Eu tenho de maravilhas Que o morto faz Eu tenho de maravilhas Que faz a estéreo Para a luz Maravilhas Faz o nome de Jesus Maravilhas Faz o nome de Jesus E ele é santo Pessoal Ele é santo Toda nação Sua nação agora Ele é santo Ele é santo Sonderano Todos vocês Vamos lá gente Ele é santo Sonderano Sonderano É o Deus de maravilhas Operando o que impede Tirar E o morto faz É o Deus de maravilhas Que faz a estéreo Dar a luz Diga a vitória sua Você não é empenhorar Ninguém Pra que ficar vivendo De favor Se Deus quer te fazer O vencedor E as barcas de carros Que tem as mãos Vocês agora Vamos lá Agora só depende Só depende de você E você que já foi excluído Você que já foi excluído Nas rodas da vida Na fé pessoal Você foi tirado da mesa E agora só põe as vitalhas no chão Vamos lá De todos os poderes Eu quero entrar nos lugares Tem que provar quem é E também quem já foi Mas Deus quer dividir sua história As lágrimas são testemunhas As lágrimas são testemunhas É porque eu sou esse Deus A voz que te falou Vamos lá Toda a nação A nação dos 318 Você vai prosperar como ninguém Pessoal Nós vamos prosperar como ninguém Nesse Rio de Janeiro Vamos lá E deixa agora esse complexo E você vem Você não é inferior a ninguém Pra que ficar vivendo de favor Se Deus quer te fazer O vencedor As lágrimas de cravo Que ele tem nas mãos Na fé É prova de que tudo já fez por você Morreu pra se usar bem Pra te dar perdão E agora Agora só depende de você E deixa agora Vamos lá E deixa agora esse complexo Que você tem Você não é inferior a ninguém Pra que ficar vivendo de favor Se Deus quer te fazer Se Deus quer te fazer Eu vencedor Se Deus quer te fazer Eu vencedor E você é vencedor Nós somos vencedores Amém pessoal Eu não sei o que tudo já fez por você Morreu pra seus abertos E agora Vamos lá E agora Só depende de você Levante as mãos Vamos lá pessoal E deixa agora esse complexo Que você tem E você não é inferior a ninguém Pra que ficar vivendo de favor Se Deus quer te fazer Um vencedor As lágrimas de cravo Que ele tem nas mãos Vamos lá Toda a nação Toda a nação da fé Morreu nossos abertos Pra te dar perdão E agora só depende de você E deixa agora Se Deus quer te fazer Se Deus quer te fazer Um vencedor As marcas de cravo É prova Morreu pra seus abertos Pra te dar perdão E agora só depende de você Levanta o brilhão O brilhão Vamos lá pessoal E la 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 Deixa agora E acredite agora Se complexo que você tem E você não é inferior a ninguém E pra que ficar vivendo Te faltou E Deus quer te fazer Vencedor E as marcas de cravo Que ele tem nas mãos E a prova de que tudo Já tem por você Seus abertos Pra te dar perdão E até o final do ano O que você vai determinar Vai se completar Em nome de Jesus Você vai ter um salário E ninguém vai poder falar mais nada Ninguém vai poder falar mais nada Do povo de Deus Porque o seu salário vai arrebentar Em nome de Jesus Vem crê de que amém Tá ligado pessoal De suportar a cruz Como meu Jesus Vamos lá E por isso eu asseguro E por isso eu asseguro Se você crer Se você crer E ouça o teu fone E de Deus Ele já abriu a porta Ele já abriu a porta pra você Igual a Jesus Cristo Não há Pode transformar Todo o teu ser E ele é o leão da tribo de Judá O império se levanta Da fé pessoal O mal não pode Reduzir Tudo pode estar Em suas mãos Pra você É o fraco O forte campeão E ele já abriu a porta pra você Igual a Jesus Cristo Não há Pode transformar Todo o teu ser E ele é o leão da tribo de Judá O império se levanta Pra cair E o mal não pode Resistir Todos poderes Calam em suas mãos Pra fazer do fraco Pode caminhar O amor do Senhor Faz arder Caiu Estou indo pra terra E sinto uma grande revolta Travumador do tempo Travumador do tempo Vamos lá pro sol E aleijador do Senhor Contra a situação Contra a situação Lança o fogo da fé No teu coração Porque clama os alunos Batendo o fogo Vamos lá Viva o povo e me as Não tem revolta Não tem revolta Não tem revolta Não tem os escolhidos Não tem a guerra Procura Quem está procurando Procura Quem está procurando Valente Luta Vem em minha palavra Vem em tua espada Jamais vai errar Lança fogo do Senhor Vocês, vamos lá Travumador do tempo Travumador do tempo Na fé E aleijador do Senhor Contra a situação Lança o fogo da fé No teu coração Porque clama Porque clama Mas aqui Pois é Diga o povo Que nasce Também de revolta Também de revolta Verdeu os escolhidos Jamais vai errar Procura o valente Marcelo Procura o valente Que querem lutar Vem em meu lugar Contra a minha palavra Ela é tua espada Jamais vai errar Pois é, jogando Pois é, jogando O teu povo escravo Abarrão pelo deserto Abarrão pelo deserto Seu filho desejado Seu filho desejado Abor que chorar Abor que chorar Abor que chorar Que eu tenho o dia Que nasceu E é a mesma vida Abor que chorar Contra o gigante Filho desejado É a revolta No peito de Gideão É a revolta No peito de Gideão E representador De Deus Na luta Pelos filhos desejados Vocês agora Lança fogo Traga o mador do peito Contra a situação Lança o fogo da fé Lança fogo Lança fogo Lança fogo Correia Direito Direito Dizando Correia Correia No peito de Gideão Inscreva-se Correia Correia Contra a situação Lutora Correia Lutora Coitava-se Coloquei Dizendo Que não é ninguem Use essa fé que eu sei que você tem Que eu te faço campeão Só depende de você, esta é a hora Posso mudar a sua história É só acreditar que é meu papai Use essa fé que eu sei que você tem E eu te faço campeão Só depende de você, esta é a hora Posso mudar a sua história É só acreditar que é meu papai Você não tem, vamos lá, Jesus Meu coração te diz que não tem jeito Olha aqui essa certeza da vitória Com a voz de Deus e acabou Em cima, em cima, em cima Amém, amém, amém O senhor viu, bispo Alvaldo Que aí, pastor Jorge Amém, tá ligado Vamos lá, Jesus Chega A gente me dá de ser lindo Levanta aí, eu vou usar a sua consequência Levanta, vamos lá Eu te faço campeão Só depende de você, esta é a hora Posso mudar a sua história Essa é a nação vencedora, pessoal, só acreditar que é o teu lado Vocês, vocês, chega de ficar Eu te faço, eu só acredito que você, que essa é a hora Posso mudar, é só acreditar que é capaz E você é capaz Vocês, todos vão danjados, vamos na festa Chega de ficar, eu sei o que não é viver E usa essa fé, eu sei que você tem E eu te faço, eu só acredito que você, que essa é a hora Trouxe o guarda-chuva, abre aí, abre aí, abre aí Cadê o guarda-chuva, abre aí, abre aí, vamos lá E é só acreditar que é o teu lado Abre o guarda-chuva, abre aí, vamos lá E chega de ficar, eu sei o que não é viver E usa essa fé, eu sei que você tem E eu te faço, eu te faço, eu te faço, eu te faço A vitória é nossa, gente A vitória é nossa, gente Nós vamos arrebentor, pessoal Nós vamos arrebentor, gente Essa é a nossa vencedora E é só acreditar que é capaz Vocês agora, vamos lá Chega, balança, balança E chega de ficar, vamos lá E chega de se casar, que não é ninguém E use essa fé E eu te abençoar Só depende de você, essa é a hora Posso mudar a sua história Aí em cima, aí em cima É só pensar Todo mundo assim com o guarda-chima E chega de se casar, que não é ninguém E use essa fé E eu sei que você tem E eu te abençoar E só depende de você, essa é a hora Posso mudar a sua história É só acreditar É só acreditar Que capaz E eu também Diga Jesus te amo e eu também te amo Oh, 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 oi Ómega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Filho, 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 Filho. O trono, graças a Deus, é o nosso Rei, o trono, sempre reinando, soberano, soberano, anjos cantando, vamos lá pessoal. Anjos cantando, homens louvando, homens louvando, Deus reunido, aleluia. Deus reunido, com o seu povo, com o seu povo. Sorte agora, óh, óh. Amar, ómega, Cristo, Filho, óbvio. Ó João, meu Senhor. Ó Deus, meu Salvador, ó Deus, Senhor Jesus, então subiremos, então subiremos, cante com a tua alma, vamos lá, juntos estaremos, todos nós pessoal, um dia nós vamos estar juntos, vem em cima, quem vai? no grande dia, em que tu virás, em que tu, com as palmas virás, oh, oh. Onde está Cristo Vivo? Oh, oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Diz pra Ele, você está diante do trono Jesus Está diante do trono Oh, oh Oh, oh Jesus Jesus Oh, bem meu Senhor Meu Jesus Senhor Jesus Oh, oh A igreja Vamos lá Oh, oh Filho Filho Oh, bem Jesus Oh, bem Jesus Oh, bem Oh, bem Oh Ele Pois é, isolando o seu corpo estravizado É pelo desejo, sempre o desejo É a dor de Jó, a dor de Jó Cantei o dia que nasceu E é a mesma de Davi contra o gigante É a revolta do peito de Deus E representador de Deus Na luta pelo estilo e ser na fé Dança fogo, Senhor Oh meu Deus, sacode essa gente Acode ela, meu Pai Acode ele, acode meu Deus Pega o mago Pega o mago do peito E a mesma dor Contra a situação Lança o fogo da fé no meu coração Lança fogo Nascer, gente Tem que ser nascer Tem que ser nascer Vamos lá Sinto uma grande revolta Toda a igreja Traga o mago do peito E a mesma dor Canta por revolta Canta por revolta, pessoal Canta por vitória Nós vamos pra batalha Nós vamos pra batalha Fica mais a minha vez Fica pouco que marche Vocês são vocês Vamos lá Quem cantar na revolta É só quem vai pra guerra Do que eu lutar Que eu lutar Cria a minha palavra Jamais falhará E lança fogo Oh meu Pai Vai ser o ano Vai ser o ano da vitória O ano da vitória O ano da vitória É meu Pai Eu sinto uma grande Tá do mago do peito Tá do mago do peito E a mesma dor Contra a situação Lança o fogo da fé no meu coração Vocês, porque clamas a mim Moisés Diga ao povo que marcha Também me revolta Também me revolta De meus escolhidos Na força da derrota Agora procuro Procuro valer-te Minha luta É a tua espada Como o Senhor Vai dar-me nesse cantar Estou indo pra guerra Sinto uma grande revolta Tá do mago do peito Tá do mago do peito Contra-se Só os homens lança fogo Os homens de Deus Vamos descer o vale Vamos mudar de vida, pessoal Nós vamos lutar Nós vamos lutar Mas vai mudar Tá ligado, pessoal? E a mesma dor Senhor Aqui estão os valentes Aqui estão os valentes Os que não têm medo da guerra As mulheres agora Lança fogo As mulheres valentes Que não têm medo da guerra Vamos lá Sinto uma grande revolta Sinto uma grande revolta Sinto uma grande revolta Igreja É o valor do peito E a mesma dor Do Senhor Contra-se com ação Contra-se com ação Contra-se com ação Lança o fogo da fé No meu coração Amém! Graças a Deus Cante na fé 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 Essa tua força Derrubava a alma Cante na fé, pessoal Pois eu sou contigo Cante na fé Essa tua força Vim pra Israel Dos medianitas Cante na fé, pessoal Senhor, ser valente Ao Senhor, sai o que for E com sua revolta A vitória alcançou E os treinos Com os magas E o cantar Os navãos Partiram pra batalha E já triunfou Da fé na fé Vamos lá, pessoal E o seu clamor Vamos lá Deus ouvi E vá 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 Com toda a fé Vamos lá E o seu clamor Viva 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 Vai Gideão Vai Gideão Essa tua força Derrubava a alma Pois eu sou contigo Vai Gideão Essa tua força Essa tua força Viva Israel Viva Israel Pode colocar isso Você não entregou aí Da pouca Pode entregar Se tem um homem valente Ao Senhor Sacrificam Por sua revolta A vitória É o teu som E os treinos Com os pagas E o cantar Nas mãos Partiram pra batalha E o Israel Arruma a toalha Arruma a toalha Lá Alguma coisa Pra pôr aqui Pastorão E o seu clamor Tem uma toalha branca Uma toalha branca E o meu clamor Meu clamor O Deus ouviu Me barra Me barra Mais Gideão Mais Gideão Essa tua força Essa tua força Livra Israel Livra Israel Pois eu sou contigo Mais Gideão Livra Israel Dos medianitas Vamos lá Fá Se deu ao tempo valente Ao Senhor Sacrificou Por sua revolta Os desertos Com os pagas E o cantar O navão Partiram pra batalha E Israel E o povo O seu clamor Deus ouviu Me barra Mal, mal, mal Caio Meu clamor Deus ouviu Que mal, mal Caio O meu clamor Deus ouviu Mal, mal, mal Caio Meu clamor Deus ouviu E a miséria Miséria Cair Somos mais que vencedor Pessoal Nós somos vencedores Nós somos campeões Em nome de Jesus Deus ouviu Deus ouviu A vitória Israel 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 O homem valente Ao Senhor Sacrificou Por sua revolta Por sua revolta A vitória Alcançou E os trezeiros Com espadas E os cantarão Nas mãos Partiram Batendo palmas Pessoal Na fé Israel Partiu Na fé Vamos lá Seu clamor E o seu clamor Deus ouviu E o seu clamor Olha você que vai trazer a sua oferta Pega aqui na frente Vamos lá Pode trazer Você que vai fazer a sua oferta Em nome de Jesus E o seu clamor Deus ouviu E falta Mais de Deus Mais de Deus E dessa tua força Livra Israel Pois eu sou contigo Vai Gideão E dessa tua força Derrubar Baal Digo Gideão O homem valente Gideão O homem valente Ao Senhor Sacrificou Por sua revolta A vitória E o seu pensão Os terrenos Com espadas E os cantarões Nas mãos Partiram Na batalha E já Eu vi o foro Vamos lá Vamos lá E o seu clamor Deus ouvi E Baal Baal Caí E o seu clamor Deus ouvi E Baal E o seu clamor E Baal E Baal Caí Seu clamor Deus ouvi E Baal E Baal E Baal Caí Diga a vitória Sua em nome Do Senhor Jesus Isso pessoal Graças a Deus Graças a Deus O poderoso é Sua glória Será vista Em toda a terra Vamos cantar O canto da vitória Vem sermos abatado E toda Levanta o escudo aí pessoal Será O nosso O nosso O nosso General Seguimos os seus passos Nenhum inimigo Nos resistirá Com fé Vamos lá O nosso General Seguimos os seus passos Nenhum inimigo Nos resistirá Pelo Senhor Pelo Senhor Marchamos Pelo Senhor Marchamos A chave da vitória E que nos leva A possuir a terra Prometida Vamos lá Vamos cantar O canto da vitória Glória a Deus Vencemos a batalha E toda A arma Contra nós Perecerá Marchando 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 Vamos lá O nosso General Baixa 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 Na fé Na fé Pessoal Vamos lá E nenhum inimigo Nos resistirá Levanta 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 Bem alto Vamos lá O nosso General Seguimos os seus passos Nenhum inimigo Nos resistirá Resistirá O nosso General Seguimos os seus passos E nenhum inimigo Inimigo Existirá Vocês adoram O nosso General O nosso General É o inimigo Seguimos os seus passos E nenhum inimigo Tira Eu tenho a vitória Vitória Eu sei que ela é minha Eu já tomei posse Determinei Determinei Ela é minha E deixe a tristeza De lado Deixe a tristeza De lado E venha ser feliz Com a gente Venha ser feliz Com a gente Existe a felicidade Pra quem tem fé E olhar pra frente Quem tem Jesus Não vive triste Vive contente Vamos lá Vive contente Assim, assim, assim Vamos lá, pessoal Eu tenho a vitória Eu sei que ela é minha Eu já tomei posse Eu já tomei posse Determinei Determinei Ela é minha Eu tenho a vitória É a vitória Eu já tomei posse Determinei Determinei Ela é minha Vocês agora Eu tenho a vitória Eu já tomei posse Determinei Determinei Na fé Vamos lá, vamos lá, pessoal Contra a nação dos 328 Na fé E eu já tomei posse Determinei Ela é minha Novamente Na fé Eu tenho a vitória A vitória Ela é minha E eu já tomei posse Determinei Ela é minha Eu tenho a vitória Eu tenho a vitória Eu tenho a vitória A vitória Eu sei que ela é minha Eu já tomei posse Determinei Ela é minha Amém Eu tenho a vitória Eu já tomei posse Determinei Determinei Ela é minha Eu tenho a vitória Eu sei que ela é minha Eu já tomei posse Determinei Vocês agora Eu tenho a vitória Eu tenho a vitória Determinei Na fé Vamos lá, vamos lá, pessoal Contra a nação dos 328 Na fé E eu já tomei posse Determinei Ela é minha Novamente Na fé Eu tenho a vitória A vitória E eu já tomei posse Determinei Ela é minha Eu tenho a vitória A vitória Eu tenho a vitória Ela é minha Eu já tomei posse Eu tenho a vitória Eu tenho a vitória Eu tenho a vitória Amém